blake store compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do brasil venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura com pagamento à vista para qualquer banco acesse agora blake store.com olha a newbie velho que é isso que é isso que é isso que é isso que ele saiu ali isso que dá no olhar a newbie velho é um problema do mibr velho o mibr não olha a newbie nem quando está jogando contra o mibr velho vou falar até baixo aqui pra não esplanar para a gente não ser demitido também né vamos combinar aqui agora eu fiquei com medo real mesmo run boost ó vai vim maldina funcionou muito bem e isso e essa é a tática do taco voador eu não tava aqui eu não posso opinar exatamente eu achei que só jogava videogame é uma galera que joga games né velho acho que é quase todos canola que ficam velho vai pode te Nossa, estragaram o rolê do FKS, mano. Meu amigo. Não, não poderiam. Quem fez isso? Você percebeu o que aconteceu? Ele desligou a mente dele. Na hora que a incendiara, a mente de FKS apagou. Por cerca de 4 segundos. Ele só existiu. Ele falou, e agora? Aí do lado ele falou assim, ó. Se eu atirar, eles morrem. Matou. E agora? Hum, o Michel é cheio de ó. Oh! Que é outra, Obi! Cadê o Lucas aí pra gritar que é outra? Hum, a C4 ficou pro Fluir. Nossa, mano. Mano, eu falei nessa hora. Já pensou se o Wely se apertasse e desse uma bica na biriba? Foi no pé. Ele aperta ela e puff, ele dá uma bica. Uma mecânica, eu vou mandar pro Gabe Neal. Isso, a gente já... E o Fluir pega mais uma kill. Isso a gente já fez, estudou comprovaticamente. Universidade de Massachusetts. Como é que é o nome da... Massachusetts. Os caras falam, é sério isso. Os caras falam que skin não dá skill. Mas a Eagle Blaze pega muito mais HS do que qualquer outra... O Senhor com saída. Quatro jogadores ali no com saída. Eles vão abrindo, ó. Vai ter uma trocação. A primeira cabeça é arrebentada ali pelo lato. Tentativa de trocar na distância. A rover consegue levar o lato. Tem mais uma ali pela água. Dois vão se afastando. Nilton já vai tentando dar a volta. Kaige já foi eliminado. Os jogadores vão chegando pra chamar no defírito. Chegou ali pelo Tox. O primeiro foi eliminado. Segundo também. Meu Deus, Nilton! Olha o quatro! Olha o quatro! É 4K do Nilton! O que que é isso, Murilo? Show key round do Nilton. Só balitas. Parece que tinha ímãs na cabeça dos jogadores. Olha só, o Lucas mata o Fallen. Só que aí o Ed Hunter mata o Kiko. E agora? Opa, olha o Ed Hunter surpreendendo. Só sobrou God 1 ou Bot 1? Ed Hunter! Se camo, mano! O único não Mi BR, velho! Ganha de todo mundo, velho! É impossível, velho! Eu vou abandonar isso aqui, velho! Porra, tem um jogador que não é do Mi BR, velho! E agora? O ponto foi pra quem, velho? É inacreditável, velho! O poder, velho! É inacreditável! Tem um jogador daí que é um convidado que não é do Mi BR. Ele acaba com o round. Tem que aceitar, tem que respeitar aí. Nossa, que vontade de comer um... Ó, galinha! Que isso! F! F! Mano, que guerriana, velho! Música do Naruto, triste funk! Que isso, mano! Você viu a galinha, mano! Não vai queimar! Olha o BCZ queimando! Ai, ai, ai! Ele foi pro fogo! Ah, BCZ! Ele quer queimar, mano! Ele não se controla! Que isso! Ele tinha proteção, mas ele quis queimar! Ele não se controla! Ah, no BCZ não se controla! Todo inocente no bong! Todo jovem, né, mano? Parecendo uma ariranha ali de costas, pulando, saltitando. E colocou no eco! Vem a... Ai! Olha, ele é 35 de vida! Ele tava com 100! Ele tomou 60 e todo! Nossa, se for um de cada vez que nem Power Rangers, vai... Ih, ih, ih! Que f... Isso! O Michel, ele é um cara que ele vai querer ir atrás! E o Kagatex também! Ele vai querer... Pô, vamos eliminar! O Kaginha mata o Michel, o Breeze mata o BRN, mata o eleito! Olha lá, o jogador que eu falei pra você ficar de olho! O Breeze! O Breeze tá meio tímido ainda, mas você acha que ele é um pitbullzinho na coleira? Ele, cara, ele é um menino bom, olha lá, terceira kill pra ele, joelho! Olha, abriu o joelho, hein? Ele é um cara que eu falei, pô, vou querer ver esse menino jogar na lã! Quatro kill pra eles! Fala que eu sou azica aí, fala! Cinco kill! Olha aí, ó, fala que eu sou azica aí, brasileirinho! Fala, mano! Eu sou um revelador de talentos, velho! Agente especial, flyzeira! É o 007 Golden Knight! O que é isso? O cara não viu ele e o Lulão, mano! Pelo amor de Deus! Você tá jogando o CS, um Fortnite, um Roblox, aquele Roblox, eu fico indignado, cara! Eu chego e vejo aquele cara jogando no Roblox, dá vontade de tirar o PC da tomada, mano! E aí, tipo assim, eu faço os vídeos com ele, né, velho? E aí, os vossos responsáveis falam, então, se eu tava usando, vai ter que bancar o cara! Aí ele vem e me pede pra buclar 300 real no Roblox! Eu coloquei 300 real no Roblox pra ele! 300 real no Roblox! Ele chegou, botou um som no carro dele, comprou uns kits, pá! E tava dando ideia nas novinhas! E chegava, você quer namorar comigo? E tava com umas três já lá, mano! Cara, ficou boy no jogo, mano! Cara, é Nazareno! Tudo que o Pedrinho queria era um som no carro dele do Roblox, velho! Sim, cara! Aí ele coloca tudo quanto é tipo de música lá, mano! Esse dia começou a ouvir uns fãs com ostentação, pra você ter uma ideia, cara! Você é louco, mano! Já mata o eleito com a perfeitinha de Breezy! Calma! Hum, treidado, velho! E aí, 3x3! Mas aqui eu acho que vai dar um 16, 13 pro time do Easy Farm Boleiragem, vai virar de terra! E eu sou bando o Pedrinho, que te lembra que naquela vez lá, você me perguntou lá quem que seriam os times que viram pra lá? Você falou os quatro, né? Eu acertei o chartinho! Nossa, o BR! Olha lá! Com 10 de HP o BR não levou dois, velho! Que isso, mano! Que isso, mano! Com 10 de HP e uma CZ... Fiquei um pouco confuso agora! Fiquei um pouco confuso agora! Mas por que, bom, gente? Então, eu vou falar agora que eu sou o Silvio Santos do CS! Na verdade, desde o começo, vocês vinham lá vomitando, zoando a televisão, na verdade, era eu mesmo! Eu sou o Silvio Santos do CS! Que nem o Iron Man, né? Tipo, que nem o Tony Stark, né? Então é isso, né, galera? Eu tô com uma zoada! É verdade, tá certo? É verdade, né? Certo é a resposta! O cara tá me me enganando, p***a! Parei, 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 parei! Quebrado tudo, e tal! Passou dois, passou dois, passou dois pra... Peguei dois... Entrou bomba, entrou bomba! Mais um casa! Mais um, não, não matou! Caiu o Duto, caiu o Duto! Michel morreu, perdeu a dada! Perdeu a bengala! O BRN faz a eliminação! A bengala do Michel tá mal das pernas! Que isso, o eleito fazendo! Perfeitinha, perfeitinha pro KHTex, ele passou! Olha o Breeze, olha o Breeze, olha os dois, os dois! Tão se travando, mas não sabem! Que isso, um tá pe... Que isso? Eita! Eita! Que isso, velho! Que momento! Eita! Let's go, my brothers! Mas, pelo menos, ele tem o fato de que não tem um kit disponível para os CTs e ele encontra dois shots muito rápidos. Pensou que era um bumerangue. N-A-B-C-Z, velho. Pô, você viu que a pulada no mouse fez com que o cara perdesse um pouco a mira, né? Verdade. Estou criticando aqui, mas foi pensado. Olha aí, ó. Grandes marcas aí já anuncia. Mouse com... né? Mouse entre killer. Tira sua mira do adversário. Nem você vai saber quando ele vai pular, mano. Mouse entre killer, velho. É como se fosse jogar na role. Que isso, velho. O que você acha do 2x2 e está torcendo para quem até o momento? Olha, o 2x2 está bom, mas, tipo, estou torcendo mesmo para o Fear, tá ligado? Eles estão mostrando que sabe jogar e agora a gente pode ver que o Fear vai matar na faca. Não, não matou. Que pena. Mas ganhou, viu? Eu que sempre acreditei nele. Olha, é verdade... Por último, mas não menos importante, BRN. BRN, eu vou falar para você, velho. Muita gente nesse Brasil, muita gente nesse Tribal Stars, muita gente no chat falou que você era pro net, velho. Falou que você ia vir aqui, que você era cheatado, que você não dava as balas, que você não é o homem do Vax Shot. Você veio aqui num campeonato de lã difícil e o MVP é seu, moleque. Porque você é bom e você provou nessa lã aí que você faz jus às jogadas que você faz na internet, velho. Mais do que merecido. Calou a boca de muita gente e deixou muita gente feliz também, velho. MVP é dele, produção. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri